Minha alma Também meu Espírito se alega Em Deus quem me perturbou Redinita por seu grande amor Minha alma louva a Deus Que no sangue precioso do Redentor Abou os pecados meus Sorte entre os felizes Preconcedeu Jesus o meu Salvador Livre estou do pecado Para servir a Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder Vem as trevas do mal Também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Veio aceita que a glória conduz Força, receberei virtudes Saber e fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar nos céus